o prêmio vai ficar grátis por 24 horas salve salve rapaziada começando mais um vídeo do gd e hoje galera o gd veio falar sobre o suposto prêmio por 24 horas aqui no Brookhaven sim isso aí galera estou recebendo muitas mensagens mesmo perguntando o povo perguntando se realmente o prêmio vai ficar de graça por 24 horas e galera eu tenho uma super ultra mega surpresa para vocês nesse vídeo beleza então acompanha até o final para vocês saberem para vocês ficarem por dentro de tudo e eu vou contar para vocês sobre o que eu fiquei sabendo do prêmio de graça por 24 horas beleza então basta acompanhar o vídeo até o final antes galera a gente vai fazer uma brincadeira aqui ó eu vou sair correndo daqui até o shopping que é bem ali na frente galera e enquanto eu tô correndo vocês têm que se inscrever no canal beleza pois sua inscrição é muito importante para o gd deixar o like no vídeo ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do gd e por último vocês vão ter que comentar seu link abaixo para participar de um sorteio de robux nesse vídeo ok então as três pessoas que mais comentarem vão ganhar robux nesse vídeo beleza então já começa já começa a comentar a partir de agora beleza e lembra deixar o like vamos lá tudo isso enquanto eu tô correndo até ali em duvido vocês conseguirem galera vai embora vai galera já se inscreva aí já deixa o like ativa o sininho e e comenta abaixo pode comentar qualquer coisa cheguei galera se você conseguiu o desafio comenta eu consegui vamos parar de enrolação galera pelo que eu fiquei sabendo né pelo que o povo tá falando o prêmio vai ficar supostamente grátis por 24 horas o que que tá acontecendo galera estão me mandando essa pergunta e estão me perguntando se isso realmente vai acontecer por um simples motivo galera basicamente falou que nas supostas próximas atualizações o prêmio talvez iria ficar de graça por 24 horas como se fosse um evento para quem não tem o prêmio galera sentir como que é o prêmio a partir daí comprar o prêmio nas próximas próximas atualizações e galera eu realmente que sabendo disso né mas eu eu comecei a a procurar galera para saber mais sobre isso para saber se é verdade ou se é mentira e galera procurei no twitter procurei no instagram procurei no site e galera não achei nada oficial dizendo sobre isso beleza procurei em todas as redes sociais do roblox e falando em rede social galera tá rolando sorteio de 400 robux lá no instagram tá bom é muito fácil de participar mesmo e galera o resultado vai sair hoje tá bom então você tá assistindo esse vídeo aqui às 11h45 duas horas da tarde vai sair o resultado do sorteio de robux do gd beleza vai ter um ganhador só no sorteio de robux no instagram e galera nesse vídeo vai escolher três pessoas então já comenta muito aí porque as três pessoas que mais comentarem vão ganhar esse sorteio tá bom e um pouco mais galera vamos continuar sobre o assunto do prêmio grátis por 24 horas o que eu fiquei sabendo é que pode sim que exista um evento desse tipo para as pessoas conseguirem o prêmio de graça por 24 horas para elas meio que experimentarem né elas experimentarem o prêmio de graça por 24 horas para ver se elas realmente querem ter o prêmio então basicamente as pessoas iam conseguir né resgatar o prêmio com um código e caso não gostasse ela retirava o prêmio da conta e caso ela gostasse galera é claro que ela ia fazer a compra do prêmio totalmente de graça então pelo que eu fiquei sabendo de agora não vi nada falando disso agora tá bom galera não vi nada oficial já olhei no twitter já olhei no instagram já olhei no site não vi nada oficial falando sobre prêmio de graça por 24 horas tá bom bicho é 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 doido meu deus do céu que doideira mas é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês tá bom galera é não vi nada oficial falando sobre esse prêmio de graça por 24 horas mas eu fiquei sabendo sim sobre uma suposta atualização que possa trazer o prêmio de graça por 24 horas apenas para vocês que não tem o prêmio experimentarem essa game pass beleza mas é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês beleza não vi nada oficial ainda mas se eu ver e ouvir algo oficial eu vou contar para vocês beleza mas é isso aí galera se você assistiu até aqui comenta deixa eu ver prêmio comenta prêmio aí que você vai ganhar um super likezão um super amei do gd e lembrando galera as três pessoas que mais comentarem nesse vídeo vão ganhar robux de graça do gd tá bom então já comenta muito aí já enche esse vídeo de comentário porque eu expliquei bem certinho para vocês sobre esse prêmio por 24 horas e quem mais comentar né vai ganhar robux de graça do gd mas é isso aí galera espero que você tenha gostado comenta prêmio se assistiu até aqui e é isso tá bom um beijo um cheiro e uma massa do gd não esquece galera deixa o like se inscreva no canal caso você seja novo e é isso até o próximo vídeo fuuuui